Olá, aqui vos fala Idum, e bem-vindos a mais um vídeo da série Boobie Boy. Não se esqueça de ver a descrição com informações extras do jogo e desenvolvedores, playlist desta série, meu canal de lives que eu estou lá a partir das 18 horas da um oizinho lá pra mim, e redes sociais e grupo de Discord. Obrigada pelo seu gostei, obrigada por assistir e bora começar. Ah, mas eu não sou dona dona, né? Nossa, que belo frangão. Isso. Hum, aquilo era com borra. Que nojinho. Ok. Posso combinar coisas com coisas? Parece que dá, não. O que? Ah, não. Ah. Nada? Nada. Ah, roubou aqui na minha cara. Ah, safadinho. Ah. Se deu um ovo. Não? E aí? Ah. 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 Música bonita, né? Música bonita, não, não era isso que eu quero ver Ah, peraí, isso é deixar vocês gostarem E voltar Eu não posso devolver o... Eu tentei justamente cutucar o... Ah, deve ser cutucar Mas a gente tinha tentado isso e não deu certo Pô, nossa, eu prestei 500% que esse ovo ia quebrar Ah, não, 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 ovo não, isso aqui Ah, isso aqui que eu queria fazer Isso Ah, que dó Ah, acho que agora dá vai o gol Ah 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 Nossa, que... Que boa mira Depois eu explico com detalhes Tá ok Ah 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 Tem que ser no time Nossa, pior que demora, mano Demora um tempinho pra ele... Tem que ser um pouco antes Aí Ah 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 Meu Deus, o cachorro voa Ah 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 Ele roubou O frango Eita, caramba, esse barulho. Nossa, o vaso. O que é isso aqui, mano? É um vaso com... Sei lá. Só sei que tem um vaso muito especial aí. É, beleza. Tem alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Nossa, não dá pra enxergar direito. Hamburgão. Beleza. Suja a minha mão. Ah, uma receita. Dois ovos, três salsichas e possivelmente uma farinha. Mano, repara nos quadros dessa casa. Só repara. Deixa eu ver aqui. Não dá pra subir ali. Hum, nada fora do normal. O que é isso? Tá, preciso dos ovos. O que é isso? É um sorvete de lesma? Não, não, não. Não queria sair. Eu queria voltar. Não, eu quero ver o resto. Peixe. Jesus Christ. Só achei os ovos. Isso aqui não dá pra tirar. Tendo que tirar, mas não sai. Tá se mexendo! Tá se mexendo! Acho que eu tenho que tirar isso aqui daqui, mas eu não... Eu não tenho como ainda, talvez. Beleza, vambora. E aí, garibá? What the heck is that? É um frango sem cabeça, com as tripinhas tudo saindo. Vocês estão vendo aqui as tripas saindo aqui? Jesus Christ. What the heck is that? Que nojo. Que nojo. Essa cara. Ah, peraí. Acho que eu posso pegar... Ah, 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 ah! Mano, ah, a tripas saindo ali. Ah, que nojo, velho. Acho que eu tenho que usar essa faca aqui. Não? Não, não, não. Não é isso, não. Não é... Desce, 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 desce. Acho que eu tenho que usar a faca aqui. Nice! Ah! Valeu. Beleza. Ah, ele vai tirar. Ah, não são linguiças? São... Minhocas? Ok. Ok. Mano, pior que eu não sei onde o bicho tá, velho. Tá, tá, tá. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, seguir. Segui! Tchau, tchau, tchau. O bicho tá... Bicando, sem a cabeça no chão, véi! Que horrível! Mano... Tá, falta... Acho que é farinha. Ah, agora que eu vi que tem alguma coisa... Sei lá. Eu não sei definir isso. Um ursinho de pelúcia é muito feio? Alguém que tava vivo morreu? Peraí, mas são linguiças? Tá, eu tenho que... O que que eu tenho aqui? Ovos... Eu tenho que achar farinha. Hum... Que doce! Mano... Que coisa horrorosa. Vai rápido, 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 rápido. Ai, achei a farinha! Ai, Jesus! Põe essa merda, põe essa merda! Não, ai, ai! Ai, ai! Não dá tempo. É, não dá tempo. Ruim é que esse bicho... Cara, quando eu tô mexendo nas coisas, não dá pra saber onde o bicho tá, véi. Eu tenho que esperar ele voltar. Se eu demorar muito, ele vai me... Isaac! Tão percebendo essa referência aqui atrás na geladeira? Olha aqui! A mãe! Ah, é um jogo fofinho! Nós somos fofinhos! Tá, eu tenho que... Agora eu tenho que acender o fogão. Só não sei como. Tem que ser rápido, porque se o bicho voltar... É... É morte, provavelmente. Isaac! Isaac! Passa a mão cedo! Uuuh! Uuuh! Ah! 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 Vai rápido! Ai, meu Deus! Que fofinho! Droga! Eu quero morrer! Por que eu tô fazendo um bolo, véi? Ah! 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 Meu corpo correndo! Ah! Merda! Ah! 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 Ah, Agora temos um frango assado! Beleza! Oh meu Deus! Hertle e Sheikin defeated. Ganhei esse ultimate. Ué, Sheikin já rodou um ano? Cara, não é possível. Tá muito bugado isso aí. Ai meu Deus, comi. Isso que eu chamo de boss fight. Você acaba comendo o boss no final. Oh, Sheikin. Não tem como você ter renovado o seu sub agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, o teu VIP, como eu falei, o VIP ele conta durante um mês. O seu VIP tá 1º de março. Não tem como. Não tem como ter renovado o teu sub agora. Isso não tem sentido. Isso aí tá muito bagunçado, cara. Porque é pra teu sub só renovar dia 1º de março ainda. Tá muito cedo ainda. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com a Twitch. Porque... Ah, sério que deu dor de barriga. Ah, jura que deu dor de barriga. Ah, não. Oh, Sheikin. Aconteceu com o Jetson também. O Jetson, o sub dele só vai acabar daqui a 10 dias. E ele pareceu o sub dele renovando ele agora. Ih, beleza. Vambora, vambora. Beleza, vamos resolver o assunto. Beleza, vamos resolver o assunto. Você só pode tá de sacanagem comigo. Você só pode tá de sacanagem comigo. NONONONONONONONO Ah, eu vi a referência A Five Nights at Fierds ali Aqui A chica aqui Ah, não, 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 não Não aceita terá uma boss fight Eu tô lutando contra um cocô mascarado Não dá pra pegar essa aqui no chão não, tá Eu tô tentando pegar, não consigo pegar Oh my god O que eu faço com isso, véi? Tá, 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 que horrível Tá, 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 já vi que que é, já vi que que é Ah, não consigo Eu não consigo Eu já botei na pia, né, eu tenho que Sai, 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 sai Que boas merda Que boas merda, véi Ah, não vai explodir não, né Ai, que nojo Ah, não, cara Não, 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 não Droga Ah, não, que nojo, que nojo Ah, que nojo, não Tô morta, tô morta Não consigo mexer Ah, não, 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 não Obrigado.